A história de Elder Ring é simplesmente rica e incrível. Estou rejogando o jogo, estudando totalmente a lore novamente, e eu quero fazer um estilo de história diferente aqui no canal. Enquanto eu gravo toda a minha jogatina, eu vou pegar partes, momentos, inimigos, e vou contar a história de Elder Ring conforme a gente vai progredindo na história. E aqui é o nosso primeiro episódio, onde a gente está em Liurnia, e a gente vai explorar uma parte de Liurnia, e eu vou contando muito das histórias, dos acontecimentos que a gente vai encontrando aqui. É um vídeo que dá muito trabalho, então eu peço que você deixe aquele likezão pra ajudar a gente, por favor. E deixa seu feedback aí, caso a gente possa melhorar o estilo de contar a história neste formato. Então, vambora! O filho da Rainha Amárica foi morto. O Elder Ring, o Anel Pristinio, foi quebrado, e o mundo virou de cabeça pra baixo. A Rainha Amárica que o quebrou sumiu, e uma briga começou nas Terras Intermédias. Os filhos de Amárica brigam pelo Anel pra se tornarem os novos governantes. Isso espalhou uma guerra por todas as Terras Intermédias entre os semideuses. Abandonados pela graça, os Maculados, ou Tarnished, são convocados de volta para as Terras Intermédias. São seres que morreram, mas acabaram voltando à vida, e um dos Maculados que retornaram somos nós. Diferente dos Tarnished renomados, como por exemplo, Hulaloo, ou Gideon of Nier, nós não somos nada. Porém, ainda fomos lembrados pela graça, para bruscar pelo Elder Ring, e se tornar o Elden Lorde. Somos levados de volta do mundo exterior, de volta para as Terras Intermédias. Onde acabamos encontrando nosso destino na Capela da Antecipação. É uma ilha localizada próxima ao Grande Continente. Entretanto, logo em frente, somos abordados por uma criatura conhecida como Nobre Enxertado. Uma criatura que possui diversos braços e pernas, além de diversas armas. Essa criatura está aqui a mando do Lorde Godric. Justamente, para caçar maculados como a gente. Muitas das suas vítimas, tem as suas partes usadas para serem alocadas em seu corpo. E isso explica-se a forma bizarra, e até o seu nome, Enxertado. A gente perde aqui, a não ser que você seja muito bom. Mas acabamos caindo. Mas como somos ali, acompanhados pela graça, a gente acaba sobrevivendo. A gente cai no mar, e é levado para dentro de uma caverna. Nesta caverna, somos encontrados por Melina e Torrent. Eles nos encontram e dizem que o destino está do nosso lado. E nos dão os frascos para a gente poder usar e nos curar. E logo eles somem. Na caverna, nós encontramos um fantasma sentado na cadeira, que diz para a gente algumas coisas. Fantasmas é algo um tanto comum e está intrínseco nas terras intermédias. E isso tem uma influência direta com a árvore, a térvore. Quando a gente morre, a morte física ocorre. Porém, a da alma não. Logo, a gente meio que está preso a tervore no quesito alma. Nossos fantasmas também podem funcionar como os lembranças. Aqueles fantasmas que a gente invoca. E por isso, quando a gente invoca eles, eles continuam a batalhar. Pois foram em batalha que eles morreram. Nesta mesma caverna, é o primeiro local de graça que a gente encontra no jogo. Locais de graça são rastros da tervore deixados para nos guiar, os maculados. Para a gente poder chegar nos nossos objetivos. Ela também mostra um rastro na direção que devemos seguir. Então, o tempo todo, nós estamos sendo guiados pela graça para o nosso objetivo final. Saindo desta caverna escura, chegamos a Lingrave. Um local verdejante e bonito. Onde podemos vislumbrar esse belo cenário. Porém, cheio de perigos. Lingrave está sobre a Ordem de Godric. Que é um semideus da linhagem dos deuses. Que está localizado no castelo de Tempesvel. Logo em sequência, encontramos uma pessoa chamada de Varé. Ele diz que a gente está sem dama. E que dessa forma, a gente não vai conseguir aumentar nossas forças através das runas. E que logo, logo a gente vai cair no esquecimento. Porque se a gente não pode evoluir com força, a gente é um Tarnshade inútil. E a gente vai acabar morrendo. E logo em frente, isso meio que se concretiza. Porque a gente encontra a sentinela da árvore vagando. Que todo mundo tenta enfrentar ela e vai de arrasta rapidinho. Este boss nos ataca sem pensar. E ele acaba com a gente em um instante. Como diz o nome, esse inimigo é protetor da árvore. Mas a árvore está tão longe. Por que diabos tem um sentinela da árvore aqui, tão longe e aqui em Lingrave? Bem, nós não somos o único maculado que passa por aqui. Todos estão tentando pegar o trono e se tornar o próximo Elden Lord. Então não é de se estranhar que alguém que tenha o mesmo objetivo, tenha enviado uma sentinela para cá. Para poder filtrar ou simplesmente tentar barrar qualquer maculado Tarnshade que tenta aparecer no caminho. Mas a gente é bem persistente. E vamos seguir em frente. Ou melhor, a gente vai fugir desse boss porque eu não vou morrer para ele não. Aqui encontramos Kale, que é um mercador. Logo em frente, ele conversa um pouco com a gente. E eles são um povo de mercadores. Tem diversos mercadores ao redor de Elden Ring. Ele pertencia a uma grande caravana. Mas Marika, que era a rainha, ela baniu essas pessoas de uma forma muito dolorosa. Porque essas pessoas tinham suas próprias crenças. E para Marika, essas crenças eram consideradas heréticas. Porém, alguns mercadores, até descendentes desses mercadores, foram abandonados pela graça. Mas que ainda vagam pelas terras intermédias. E eles são nômades. E eles acabam vendendo os produtos para a gente. O Kale, inclusive, ele é o mercador que mais tem falas. E ele tem muitos contatos por toda a terra intermédia. Mais para frente, a gente começa a ver o que a guerra fez de fato com o Lingrave. A gente vê soldados de Godric vagando por aí. Como se estivesse numa guerra eterna. Afinal, após o estilhaçamento do Anel Pristínio, houve uma guerra. Os semideuses contra as semideuses. Acampamentos e grupos de guerreiros vagam por toda a Lingrave. Nobres do reino também vagam por aqui lutando ao lado de Godric incansavelmente. A gente encontra grandes cargas e caravanas que estão sendo levadas ali por trolls. Trolls são criaturas gigantescas. E são ditos que, de fato, eles eram de uma linhagem menor de gigantes. Que foram subjugados na guerra contra a Tervor e por Godfrey. Houve uma guerra, grande guerra, contra os gigantes. Então não é de se estranhar que a gente encontra esses trolls sendo ali, né? Usados e servindo de forma forçada para Godric e até em outros locais do mapa. Uma coisa que a gente nota em Lingrave também é que existem diversos escombros. Eles não parecem ser de uma construção que estava ali e ruiu. E na verdade, não é isso. Existe uma cidade flutuante conhecida como Farhan Azula. E dizem que um meteoro foi enviado pela grande vontade, pela Tervor, que atingiu essa cidade e agora ela está ruindo. Logo, essas ruínas foram deslocando, soltando essa cidade e caíam em diversos locais. Então em Lingrave a gente encontra diversas coisas assim dessas construções dessa cidade. Inclusive tem até seres que viviam lá e a gente encontra aqui em uma das dungeons. Pois eles acabaram às vezes caindo junto, como a besta de Farhan Azula, como diz o próprio nome. Pouco abaixo da muralha de Stormvale, ouvimos uma criatura gritar. Ele havia sido transformado em árvore e essa pessoa é Bok. Bok, ele é um demiumano, que é uma espécie de criatura que vaga pelas terras intermédias. Não se sabe muito bem, mas eles são meio que humanos misturados com alguma outra raça. Ou humanos ali mais primitivos, menos inteligentes. Eles são em quase todos os casos hostis, mas eles possuem sim uma certa inteligência. Eles podem fazer até soluções diplomáticas. O Bok, inclusive, ele conversa com a gente e ele quer ser um costureiro, como a sua mãe. E a gente pode ajudar ele na linha de quest dele, encontrando as agulhas e etc. Entretanto, ele acaba não aceitando muito a sua aparência. Ele queria renascer com uma aparência de humano. Só que é muito triste o que acontece com ele. É uma das quests pra mim mais tristes de Evering, mas a gente vai chegar nela no futuro. Em um momento que a gente vai sentar em um dos locais de graça, Melina aparece pra gente. Ela nos oferece um acordo e fala que ela é uma dama. Que ela é guiada pelos dois dedos que servem ali à vontade da graça, que serve pra guiar os maculados. Melina é uma figura um tanto misteriosa, mas ela pede pra gente levar ela até o pé da Tervore. Para a gente poder completar a nossa missão. E ela vai guiar a gente e ao mesmo tempo, ela vai transformar as runas, que é o poder que ela tem, de pegar essas runas e transformar em força. Que traduzindo, é upar o nosso bonequinho. A noite então chega em Lengrave. Indo mais abaixo, na ponte, a gente encontra uma criatura bem peculiar, que é conhecida como a Cavalaria da Noite. Esses são inimigos que estão espalhados por todo o mapa. E espreitam por aqui, durante a noite apenas. Os seus cavalos são conhecidos como Cavalos Funerários. E eles já foram liderados por Maggett e levavam a morte para poderosos guerreiros. E isso explica o porquê deles droparem, em sua maioria dos casos, cinzas da guerra, que pertenciam a outros guerreiros. Não se sabe se eles levavam esses guerreiros que já estavam pra morrer, pra eles morrerem em batalha com glória. Já que tem toda essa temática meio viking intrínseca aqui. Mas também pode ser simplesmente caçadores de alguns guerreiros aí, que iam contra a vontade da árvore. Se voltarmos para aquele mercador no começo, o Kale, a gente vai encontrar outra figura bem curiosa aqui. Rena, ou Rani, ela vai aparecer pra gente perguntando se a gente é capaz de montar no cavalo que a gente acabou de ganhar de Melina. Ela então nos dá um sino que permite invocar os espíritos, que vão nos obedecer lembrando de batalhas passadas. E foi aquilo que eu falei. Eles morrem e provavelmente esse espírito é a lembrança deles durante aquele ponto, aquele período da vida. E ela então some, dizendo que não vai nos encontrar mais. E voltando um pouquinho nesse assunto sobre espíritos. Em algumas dungeons, no boss final, existem aquelas raízes por fora, que são as raízes da própria árvore, com diversos esqueletinhos. Essas dungeons, geralmente, a gente é recompensado com algum espírito de invocação que a gente pode utilizar. Um fantasma em uma dessas dungeons diz que os espíritos, com a morte correta, eles retornam pra Tervore. Então, talvez, essas dungeons eram locais ali que as raízes das Tervores chegavam. E as pessoas eram levadas ali pra morrer perto da Tervore, ou, de certa forma, eram enterradas ali. Era como se você morrer perto da Tervore era mais fácil do seu espírito ser guiado através da árvore. E você meio que atingir o pós-vida, como pode ser a crença de algumas pessoas nessas terras. Antes da gente prosseguir a norte pro Castelo Tempezuel, vamos para o sul, para a Península das Lágrimas. Onde fica especificamente o Castelo Mornin. Vemos aqui algo diferente. Embora tenha soldados de Godric que protegem a ponte, parte da área do sul do mapa está tomada por criaturas chamadas de Misbegotten, ou alibastargos. São seres que foram transformados em algo bizarro. Isso porque no mundo de Eldering existe uma forma de vida conhecida como Crissol. Eles tiveram contato com esse Crissol e foram punidos a assumir dessa forma. Com chifres, rabos e asas que são características do Crissol em si. E eles então eram usados como escravos. O Crissol é conhecido por ser uma forma de vida que veio antes da Térvore, antes da vida e tudo. É uma forma bem ali, um tanto enigmática, mas a gente sabe que tem essas características. No caminho a gente acaba encontrando Irina, que tentou fugir do Castelo de Mornin ao sul, mas que a sua caravana acabou sendo atacada pelo Misbegotten. A gente até consegue ver a caravana mais a sua ali, toda destruída, que provavelmente é dela. E ela então pede para você entregar uma carta para o seu pai no Castelo de Mornin mais ao sul. Indo para o Castelo então ao sul, existe um local onde seres diferentes se encontram. Eles usam uma magia pesada, conhecida como gravidade. Eles são seres acinzentados e com pele de pedra. Eles estão sempre próximos a meteoritos. Aqui na Península das Lágrimas, como vários outros locais, a gente também encontra as sementes das Térvores. Que servem justamente para poder melhorar os nossos frascos de cura. Elas surgiram quando Marika quebrou o Eldering e a Térvore acabou espalhando essas sementes. E isso não é tão incomum, porque a gente vê galhos de árvores onde a gente encontra essas sementes, mas também a gente vê Térvores menores. Ou seja, a árvore meio que está sempre dando seus frutos e se espalhando ainda mais pelas terras intermédia, espalhando ainda mais a sua influência. Chegando ao Castelo, o Castelo está desisolado. Esse castelo já foi palco de uma luta muito grande no passado, porém não tão explorada. Acontece que Godfrey, o primeiro Elden Lorde, lutou contra um herói nesse local. E o Castelo Morne acabou sendo conhecido por isso. Aqui entretanto, a gente está num castelo totalmente destruído pelos Misvengotten. Os Misvengotten atacaram o castelo inteiro e a gente consegue ver que logo na entrada eles estão comemorando como se a tomada do castelo fosse algo ali impactante para eles. Aqui a gente consegue encontrar o Edgar, que é o pai da Irina, e ele fala que foi mandado por Godric para cá para se tornar guardião desse castelo. Mas então, esses Misvengotten, que eram meio que alicervos dele, acabaram se rebelando e levaram a espada do castelo. E isso explica o porquê da comemoração deles. Edgar diz que não vai sair daqui até cumprir a missão. E mesmo a gente mostrando a carta de Irina, ele não sai. Podemos então seguir em frente a esse local e derrotar o líder dos Misvengotten e assim pegar a Grafted Sword de volta. Essa espada, ela já foi usada por um guerreiro que pegou a espada de um clã inteiro e transformou ela nessa arma. Mas é um guerreiro totalmente desconhecido na nossa história. Finalmente, a gente pode se reunir com Edgar e sua filha. E ela morreu. Ao voltarmos, encontramos Edgar desolado ao lado da sua filha, falecida. E a gente consegue ver a arma ali de um Misvengotten do lado, que foi o verdadeiro autor disso aqui. Edgar então, promete vingança. Indo um pouco mais ao oeste da Península das Lágrimas, encontramos uma das igrejas dedicadas a Marika. Aqui tem um fantasma falando sobre o filho indesejado dela. Seria esse o Messmer da DLC ou tem algo a mais? Aqui encontramos a Lágrima Sagrada, que era uma bênção durante a Era da Térvore e que serve para potencializar os nossos frascos. A Melina diz que há ecos aqui nessa igreja de Marika e compartilha, meio como se fosse a voz ali de algo que Marika já pensou ou falou. E ela diz sobre a volta dos guerreiros de Godfrey, que são os Tarnsheds, as terras intermédias, que diante da morte eles se fortalecem. Que é o conceito do jogo basicamente, a gente morrer, voltar e ficar forte, né? Ainda a oeste aqui, andando um pouco mais, nós encontramos um local chamado Cárcere, com um guerreiro, Rorês Amor, aprisionado dentro. Esse local é conhecido como Cárcere Perpétuo ou Evergal. Evergal é uma espécie de prisão para seres poderosos. É como se fosse uma prisão em uma outra dimensão ou no outro plano. Tanto que a gente realmente dá uma alternada de plano aqui. Eu não sei se isso tem a ver com alguma tecnologia de gravidade e tal, por causa das cores aqui. Que inclusive, existe bastante inimigos ali relacionados a gravidade ao redor desses locais. Então pode ser alguma magia gravitacional aprendida para poder prender esses guerreiros aí. E nesse local foi aprendido o antigo herói de Zamor. Eles são guerreiros que utilizam gelo como seu principal meio ofensivo. E eles lutaram na guerra contra os gigantes de fogo no passado. Ao lado da Térvore, é o que tudo indica, já que ele dropa o selo de Radagon. Que é dito ser entregue apenas a guerreiros aliados da Térvore. E também aqui, um pouco mais abaixo, encontramos tartarugas gigantes. Como eu chamo, mas na verdade eles são os mausolés andantes. Aqui existe uma tumba, então a gente precisa derrubar essa tartaruga, quebrando as caverinhas que estão ali. E dentro delas, possui uma tumba, onde a gente pode replicar as lembranças de um semideus. Que é como se fosse a alma desses semideuses. Esses mausoléus, eles são envoltos de mistério. É dito que aqui repousa semideuses sem alma. Ou seja, apenas o corpo desses semideuses estão aqui. Isso dá a entender que, pra gente replicar a lembrança de chefes, é como se a gente usasse o corpo desses deuses pra criar uma alma, como uma espécie de espelho ali do semideus derrotado. Essa é a função desses locais, inclusive. Parece, inclusive, algo que aconteceu com Godwin, que é um dos semideuses que foi morto ali. Porque logo no início do jogo, ele morreu perdendo a alma, mas o seu corpo continuou vivo. Então é como se tivesse algo desse tipo, e esses mausoléus protegessem esses corpos, ao invés de acontecer o que aconteceu com Godwin. E esses semideuses que estão aqui, provavelmente são filhos de Marika. Então aconteceu algo, ou são filhos renegados, que acabaram morrendo pela runa da morte. Que é algo que a gente vai explicar mais pra frente, tá? Mas, sem dúvida, é algo que não tem muita informação. A gente só sabe, confirmado, que são semideuses que não têm alma. Só o corpo deles estão ali. Inclusive, existem diversos cavaleiros sem cabeça ao redor aqui, que são cavaleiros que, provavelmente, pertenceram ali à horda desses semideuses. Já que todos os semideuses, ali, a maioria deles, possuem cavaleiros a seu lado. Vamos retornar, então, pro norte. Vamos lá pro castelo Tempesvel. Mas, calma aí, tem algumas coisinhas aqui. A primeira coisa é que a gente encontra, um pouquinho, ali, pra leste, uma figura peculiar, que aparece pra gente. Seu nome é Kenneth Haight. Ele diz que é o verdadeiro na linha de sucessão de Lengrave. Ou seja, o castelo Tempesvel aqui, foi tomado à força por Godric, durante o estilhaçamento do Other Ring. Ele pede que a gente retorne pro forte dele, que fica um pouco mais ao sul, porque um comandante de Godric invadiu aquele forte e tomou, e ele quer de volta. Ele fala que é pra gente ter cuidado, inclusive, com o Godric, porque ele caça ali maculados como a gente, pra transformar em enxerto, pegar nossos bracinhos, né? E a gente sabe muito bem disso, porque a gente quase foi vítima dele. Ele ainda zoa um pouco o Godric, e realmente tudo indica aqui que é verdade. O Godric, na verdade, ele é fraco e covarde. Ele é um dos mais fracos dos semideuses, o que é perfeito pra ser o nosso primeiro maior desafio do jogo, inclusive. Ele fugiu da capital durante o estilhaçamento, se disfarçando de mulher. Então, ao chegar aqui, ele se escondeu no castelo Tempesvel, com medo do general Radan, que é um outro semideus. E logo em seguida, ele decidiu insultar a Malênia, mas foi derrotado por ela. E logo em seguida, ele implorou misericórdia pra deusa. Godric é considerado, então, o mais fraco. Inclusive, ele não é da primeira linha de sucessão dos deuses ali, como os próprios semideuses. Ele, na verdade, é uma linha mais abaixa. Dá a entender que ele é filho de algum semideus, ou até neto de algum semideus ali. Enfim, a gente pode ajudar o Kenneth a recuperar o forte, derrotando esse soldado de Godric. E, entretanto, esse forte dele está rodeado por Demiumanos também. Mas, quem está dominando por enquanto ali, é o cavaleiro de Godric. Quando a gente volta e fala com o Kenneth, ele diz que vai fazer um acordo com os Demiumanos agora, porque são o único problema que resta aqui. E que a gente vai poder servir o Kenneth como a próxima linha de sucessão dele de Lingrave. A gente vai se tornar um cavaleiro a mando dele. E a gente pode aceitar e voltar lá pro forte. Mas, quando a gente chega lá, a gente vê que a negociação com os Demiumanos não deu muito certo. O forte foi totalmente tomado de novo pelos Demiumanos. E a gente pode limpar, inclusive, pra ajudar. Entretanto, o Kenneth fica bem triste com a situação do forte. E diz que, infelizmente, não pode nomear cavaleiro. Porque ele não é digno de fazer isso. Afinal de contas, como ele vai ser ali, herdeiro do castelo do Temperveo, se nem o forte dele ele foi capaz de protegê-lo. Pelo menos, ele foi um cara um tanto honesto. Ok. Vamos chutar o popô desse tal de Godric. Mas, tem algumas coisinhas que a gente precisa resolver no próximo episódio. Bem, meus queridos, esse aqui é o nosso vídeo da nossa gameplay lorizada de Elder Ring. Em que eu quero fazer, basicamente, eu jogando minhas gameplays e pegando pedaços dela, narrando por cima e encontrando a lore. Agora que eu estou rejogando, explorando 100% o jogo pra poder me revisitar totalmente a lore, eu quero trazer isso aqui pra vocês. Qualquer feedback, ou que eu precise melhorar alguma coisa no formato, na forma que a gente está progredindo aqui, pode deixar aqui nos comentários, beleza? Que vocês são muito bem-vindos em qualquer feedback pra gente melhorar essa série de vídeo. Os próximos, eu quero ver se eu consigo fazer em tempos maiores. Esse aqui durou 20 minutinhos aí. Eu quero ver se eu faço de 30 a 40 minutos. Não sei se esse é um tempo muito bom. Digam aí também pra mim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, deu muito trabalho. Até a próxima aí. Tchau, tchau.